Ouça agora a Jimbote no Spotify O dia está chegando O tempo vai passar A união é o plano E todos vão fazer Seu traidor, seu traidor Sempre esteve mentindo Sem pudor, sem pudor Você me jura de detenho Tenho poder mais forte que qualquer um Então não vai estimar pra mais ver um A brincadeira vai começar É melhor se preparar Pois ela nunca vai chegar ao final Agora juntos, eu e você Você não pode correr Pode ver Tantos anos E eu aqui sentindo essa dor Nos meus planos Todos vão ter que brincar Colecionador Quem é você? Eu posso te sentir, mas não posso te ver Não pode ser Não pode ser Você é filho daquele Que me deixou pra apodrecer Mas tá tudo bem Você pode ajudar Ou salvar todos os seus amigos Sem me libertar Então venha comigo Siga a direção O que que tá pegando? Colector Está livre Comprado e adito Como disse? Olha, eu me lembro de alguém ter me jogado de uma ponte Tá bravo não Foi engraçado demais de novo De novo De novo De novo A brincadeira vai começar É melhor se preparar Pois ela nunca vai chegar ao final Agora juntos, eu e você Você não pode correr Pode ver Tantos anos E eu aqui sentindo essa dor Nos meus planos Todos vão ter que brincar Colecionador E aí, chegados Espero que tenham gostado da música Espero que tenham gostado de tudo E por favor, ative esse sininho aí Se inscreva no canal Porque a gente tá batendo quase 20k de potes E esses vídeos dão trabalho do caramba Então, por favor, se inscreve Nos ajuda aí Porque a gente tá precisando É isso aí, valeu Ah, não tem voz do Collector? Puxa, que pena Mas você sabia que meu pai é dono do FORTNITE E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri